Na valente terra nordestina Conheci Lampião em 1935 Época em que me escreveu ele pedindo que me lhe mandasse a importância de quatro contos de réis Prometendo-me ao mesmo tempo tornar-se meu amigo se fosse atendido Em resposta a carta do terrível bandoleiro Mandei dizer-lhe pelo mesmo portador Que lhe daria de muito bom grado o dinheiro Mas só o faria pessoalmente Três dias depois Lampião mandou-me outro bilhete do seu próprio punho Dizendo-me que me esperava às dez horas da noite na Fazenda Floresta Município de Porta Folha em Sergipe Recomendando-me que fosse até ali Mas não deixasse de levar o dinheiro Não obstante os naturais receios que tive A hora aprazada cheguei ao local do encontro Onde permaneci até uma hora da manhã Quando surgiu um cangaceiro que ao ver-me Perguntou-me se eu era o moço que desejava falar ao capitão Quem é o senhor? Sou o coronel Joaquim Rezende E o senhor é o moço que deseja falar com o capitão? Sou sim Dentro de poucos minutos então O rei do cangaceiro se apresentava Acompanhado de quatro homens Era juriti, zabelê, passarinho e nevoeiro Ao ver o grupo aproximasse Identifiquei logo o virgulinho E a ele me dirigi cumprimentando O famoso bandoleiro ao contrário do que eu esperava Recebeu-me amavelmente E fui logo perguntando sobre o que lhe havia levado Sabendo que o rei do cangace gostava de beber Eu que levava comigo três litros de conhaque lhe ofereci Coronel Joaquim Rezende Trouxe o dinheiro que eu lhe pedi Trouxe sim, capitão Trouxe também esses três litros de conhaque A fim de que desaparecesse logo qualquer suspeita do bandoleiro Pronto, fiquei-me a ser o primeiro a provar a bebida E pra provar pro capitão que o conhaque não tá envenenado Vou beber do primeiro gole Encarando-me com um olhar firme Lampião me disse em tom natural Concordo que o senhor beba do primeiro gole Mas não é por suspeita E sim porque o senhor é um moço decente E eu sou apenas um cangaceiro Tomamos então o conhaque E em seguida abordei o rei do cangace Sobre o dinheiro que ele me havia pedido Daqui todo dia que o senhor me pediu, capitão O senhor dá o que quiser Pois eu dou mais por um amigo do que pelo dinheiro Esse fato teve lugar no mês de agosto de 1935 E a minha palestra com o Lampião durou três horas Tendo ele me falado de vários assuntos Entre os quais o relativo à perseguição de que era alvo Acrescentando que De todas as forças que andavam em seu encalço O que mais o procurava era do então Major Lucena Dada a velha amizade que eu separava desse oficial da polícia alagoana A quem reconhecia como um homem de fato E dos mais corajosos Oi coronel De todos os comandantes que estão no meu encalço Eu quero mesmo pegar o Major Lucena Sei que ele é um homem de fato Muito corajoso Mas ele é o que eu quero pegar primeiro Quanto às forças dos outros estados Disse-me Lampião Que se arranjava A seu gosto Fazendo nessa ocasião Graves acusações a vários oficiais Dos que andavam em sua perseguição Oi coronel Eu não nego o senhor Entrei no cangás quando eu tinha apenas 16 anos de idade Antes de entrar para o grupo de senhor Pereira Eu fui bandoleiro de Antônio Porcino Pois tinha a intenção de vingar a morte do meu pai Que foi morto pela polícia alagoana Eu tenho uma filhinha de 12 anos Ela está sob guarda de um vaqueiro no município de Porta Folha Eu estou nessa vida Mas gosto mesmo é da vida no campo Eu já adquiri duas fazendas no município de Porta Folha Pela quantia de 9 pontos de réis Recebi uma proposta do prefeito de Pão de Açúcar De negociar minha rendição Às autoridades de Alagoas Disse que vai poupar minha vida A ideia é boa mas é impossível isso acontecer Pois os governos da Bahia de Pernambuco Fazem de tudo para me eliminar Este foi o meu primeiro encontro com o rei do cangaço Lampinha mandou-me pedir-me bebidas Charutos e também objetos de uso doméstico Mais tarde porém Fui informado de que ele estava empregando esforços No sentido de matar o senhor José Alves Feitosa Eis prefeito de minha terra Como eu O esperava muitas vezes ali Afim de fazer-lhe frente Pois foi das mais terríveis a ação de Virgulina em nosso município Tratando-se de um amigo meu O homem que estava destinado a morrer Às mãos de Lampião Procurei um pretexto para me avistar com este E não me foi difícil encontrá-lo Todavia após uma série de considerações Em que fui até exigente demais Lampião dizendo ao mesmo tempo Que só fazia o tal sacrifício para me satisfazer Prometeu-me sustar a realização de sua consignária Sem intenção Declarando-me naquele momento De que já tinha em campo dois homens para fazer o serviço Lá mesmo na cidade de Pão de Açúcar Já que o avisado andava reguardado Não saindo para parte alguma Tal acontecimento com Lampião Deixou-me aliás em situação crítica Pois inimigos meus denunciaram ao Coronel Lucena Que eu era um dos coiteiros do acelerado cangaceiro Ao ter ciência de tal acusação Dirigi-me ao referido oficial E lhe expus as razões que me levaram a ter o contato com o rei do cangaço Após ter andado prevenido contra ele Longo tempo Jamais faria isso se não fosse a situação em que Como muitos outros sertanejos Me encontrei durante longo tempo Intercedi depois disso Em favor de várias firmas comerciais de Maceió e Penedo Cujos representantes teriam caído às garras do bando sinistro Se não for a minha intervenção junto a Lampião Fui forçado do que não guardei reserva ao Coronel Lucena A intervir novamente em defesa de algumas vidas preciosas No que fui feliz Conseguindo que Virgulim desistisse dos seus sinistros propósitos Não tenho dúvidas de que Lampião Se tivesse podido Havia mudado de meio de vida Pois sei que nestes últimos tempos Ele não atacava-se não Quando se via forçada a se proceder A filha de Lampião citada por Joaquim Rezende Era Expedita Ferreira Nunes Foi criada em Porto da Folha pelo casal Manuel Severo e Aurora Que também tomavam conta de duas fazendas Provavelmente as que Lampião citou como suas Mas que são citadas numa entrevista de Expedita Como o de Juca Tavares, padrinho dela Quando Lampião morreu Expedita tinha 5 anos e 9 meses Isso indica de que a informação de Joaquim Rezende Sobre a idade da filha 12 anos Estava errada É possível que Lampião tenha falado 2 anos e não 12 Expedita depois de 8 anos Foi viver com seu tio João Ferreira da Silva Essa entrevista foi concedida ao repórter Melquiades da Rocha Em 30 de julho de 1938 O coronel Joaquim Rezende foi prefeito de Pão de Açúcar Entre 1938 a 1941 Morreu assassinado em 1954 Quando ocupava o cargo de delegado de polícia Os assassinos foram os irmãos Elísio e Luiz Maia E aí A CIDADE NO BRASIL